Nós estamos nessa série de mensagens de cinco minutos falando sobre a influência do mal, sobre essa malignidade ao redor do ser humano, justamente para prejudicá-lo. E eu li alguns versos aqui no nosso último vídeo, falando sobre aquele que está debaixo da lei, que ama lei, como está escrito no Salmo 119. No contexto da lei que eu estou falando é a palavra, tá gente? Então você que está debaixo dessa palavra e medita nela todos os dias, está lá que essa própria verdade te faz ser mais sábio do que os teus inimigos. Olha que coisa maravilhosa. E nós precisamos disso de forma diária. Há muitas portas e situações sendo apresentadas para a minha vida e para a sua, mas que nós não olhamos assim com rótulo de malignidade, mas ali uma influência maligna. E pode fazer com que eu tome escolhas, eu tome decisões e faça escolhas erradas. Isso vem a ter grandes prejuízos na nossa vida. Como eu venho conversando com você, então eu quero te falar que essa influência espiritual que está sobre a vida do homem, ela tem uma origem. Ela pode ser benigna, ela pode ser maligna. Nós sabemos que tudo que vem de Deus é bom. Tudo que vem de Deus é bom. Toda a influência de Deus e da sua palavra é para a minha construção e para a sua construção. Ou seja, aqueles que andam debaixo da influência da verdade que é boa, perfeita e agradável, que é Deus, a sua vontade, a sua vida é construída. Nós crescemos, progredimos, prosperamos. E temos que reconhecer isso, porque no nosso dia a dia muitas coisas são apresentadas. Mas o que Deus nos apresenta e sempre o posicionamento que Ele nos pede, esse é o posicionamento que nos dá vitória. Eu quero te falar que o reino do Espírito, que governa esse mundo natural, ele está dividido apenas nessas duas possibilidades. Tem aqueles que são governados por essa palavra, por essa verdade, os que são governados pelo engano. Porque é assim, ou é a verdade ou é o engano. Não é questão de meio termo. Está certo? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem possibilidade de outras verdades, outros caminhos, né? Não tem. É isso aí. Ele é a vida. Não tem outras vidas. Ele é a vida. Então, os que estão sobre o governo da luz, esses debaixo do governo da luz, da verdade, é que podem andar e serem construídos em dias tão difíceis, gente. Em dias de conselhos tão ruins, de comentários e situações. E nós estamos vivendo nos dias de hoje. O mundo parece estar cada vez mais confuso. As pessoas não estão se inteirando mais. Não há mais possibilidade de bons relacionamentos. A gente vê pela própria política, pelo mundo, né? A geopolítica no mundo inteiro. Nós estamos aí numa ameaça de guerra muito grande. Estamos vivendo esse tempo. E de conflitos grandes, obviamente, né? Então, há uma influência sobre a vida dos homens, dos povos, as nações. Nós não podemos permitir ser governados por essa influência. Veja bem. Onde a ignorância espiritual reina, o governo será sempre para matar, roubar e destruir a vida do homem sobre a face da terra. E é isso que a gente está vendo. Então, há uma ignorância tamanha que está fazendo com que as pessoas se percam no meio desse caminho, né? Então, veja bem. A ignorância espiritual não é para nós, gente. É trevas. O nome no original é trevas. Mas, debaixo da verdade, nós estamos na luz. E Jesus disse que quem andar com ele não andará em trevas. Não vai ser governado pela maneira de pensar das trevas, né? O governo das trevas sempre será escravizador. Em outras palavras, o governo dessa malignidade, dessa influência do mal, sempre será para destruir a vida do ser humano. O homem não entende isso. Ele pode dar mil e uma desculpas e tal, de que a vida dele está assim, mas ele está debaixo do governo, do mundo do espírito e da malignidade. É por isso que não funciona. É interessante, no livro de Isaías, no capítulo 9, nós vemos lá, falando a respeito de Jesus, o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Veja que interessante, né? O povo que andava em trevas viu grande luz. Somente quando a luz chega através da palavra, é que nós reconhecemos que nós estamos debaixo de uma outra influência. Não é verdade? Quantas pessoas já conversaram comigo, nós sabemos aí de exemplos de pessoas que se entregaram a Jesus e a sua palavra, e a vida começou a dar certo. Por quê? Porque agora não estão mais debaixo daquela influência, aquela influência maligna que fazia com que eles decidissem e escolhessem coisas que trazem prejuízo. Eu vou continuar falando sobre esse assunto, que eu tenho certeza que vai te abençoar bastante, ok? Dá uma curtida no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, e por favor, deixe um comentário, porque isso é importante para todos nós. Um abraço.